Meus amores mirabolantes do meu coração, tudo bem? Amadinhos, mais uma vez, sejam bem-vindos aqui ao meu local da baguncinha das minhas suculentas. Pessoinhas, eu quero atender a pedidos de várias pessoas que vêm me perguntando que substrato eu usei nos meus canteiros de suculentas. As pessoas que me perguntaram pelo substrato eu não lembro, mas eu sei que uma pessoa do canal, a Karina Valério, Karina, um abração para você, também quer saber qual o adubo enraizador que eu uso. O que eu comentei no vídeo, se não me engano, foi da Echeveria Cante, né? Sobre o adubo enraizador e a Karina Valério me perguntou qual é o enraizador que eu uso. Então, vamos lá! Vou começar por aqui, explicando para vocês o meu substrato. Já está um monte aqui, gente, vocês podem ver. Eu vou chegar de pertinho para mostrar os ingredientes um por um. Já está tudo aqui, eu vou ter que meter a mão lá e ir descobrindo um pouco para vocês verem. Primeiro, três carrinhos, aqueles carrinhos de mão, gente, de cascalho. Aí o cascalho é isso aqui, ó. Aqui a gente chama de cascalho de compactação. Ele tem mais pedra do que terra, gente. Inclusive, tem umas pedronas grandes assim, vai tudo aqui. Na hora de plantar que eu vou usar o substrato, às vezes, tipo desse tamanho aqui, para pôr em cuia, eu jogo ela no substrato junto, no fundo da cuia e vida que segue. Não desperdiçamos nada. Só algumas que são muito grandes que a gente aparta. Vocês podem ver aqui, ó. É mais pedra do que terra. Ó, as pedras menores. Estão vendo? Aqui chamamos isso de cascalho de compactação. Depois do cascalho, vem seis baldes. O balde que usamos é esse aqui, ó. Deixa eu ver se tem. É de dez litros. Seis baldes desses de carvão triturado. Aqui vocês podem ver o carvão. Está vendo? O carvão triturado. Esse vem um pouco grande, mas às vezes ele vem menor. Mas a gente usa assim mesmo, grande assim mesmo. Aí, três baldes daquele de fibra de coco. Aqui a fibra de coco. Essa aqui. Está vendo? É o pó da fibra de coco, ó. É um pó mesmo, gente. Aí, a fibra de coco. Deixa eu ver. Um saco de substrato. Vocês sabem que há anos já eu não me separo do substrato forte verde. Eu já mostrei ele várias vezes para vocês. Deixa eu deitar o saco aqui. É o forte verde cobertura, gente. Ele é mais fino do que o plantio. Aí vem aqui a composição. Casca de pino, matéria orgânica e calcário. Liberação de macro e micronutrientes de acordo com a necessidade da planta. Pois isso. Um saco desse. Ou, quando a gente tem substrato para reciclar, a gente coloca meio saco daquele e meio saco do substrato reciclado. Entenderam? Aquele substrato que você vai replantando, eu não jogo nada fora mais, gente. Eu vou guardando o substrato que tal. Aí, eu misturo no substrato novo. O Didinho está difícil de ganhar, né, gente? Então, não pode jogar fora, não. Então, onde eu parei? Ah, um saco de substrato ou meio saco de substrato e um do reciclado, né? Um copo de adubo 10, 10, 10. Liberação rápida para um mês. Eu vou mostrar para vocês. Aqui, ó. Aqui em Goiânia, eu compro na adubo Zaraguaia. Vem um saco grande assim. Aí, aqui na etiqueta está adubo 10, 10, 10. Estão vendo aí? Então, gente, esse adubo aqui, ele dá um up nas plantas, assim, poderoso. Mas, é só um mês. Se você for usar só ele, tem que aplicar todo mês. Aí, depois de um mês, ou às vezes até mais, quando a gente lembra, aí a gente aplica o outro que é de liberação lenta. Que é para um ano. O outro que a gente tem de liberação lenta. Mas, aqui no substrato, a gente põe ele. Aí, ele é granuladinho assim. E a gente coloca esse copo aqui, ó. É aquele copo que vem à janta, sabe? A janta de galinha caipira, pois então. Esse copo aqui. Aí, depois a gente coloca também o adubo enraizador. O adubo enraizador é esse aqui, ó, gente. Vendido aqui em Goiânia também. É o prêmio enraizador. Aí, as características e tal. Ele é em pó. Daquele mesmo copinho, a gente coloca três do adubo enraizador. Tá. E o último ingrediente, o Proverme. Desse aqui, colocamos... Deixa eu pegar o sachezinho aqui. Colocamos quatro sachezinhos desses. Quatro envelopes. Desse aqui. E feito isso, fica aí esse montão. Agora é só misturar. Misturou tudo, a gente guarda. Que não vai ficar aqui. A gente já tem o lugar pra guardar. Guarda lá e é só ir usando. Pessoinhas, eu espero que tenham tirado as dúvidas de vocês. Já tem, acho que uns seis meses que estamos usando esse substrato. A maioria das plantas ainda não recebeu, né? Porque é planta demais pra gente ir replantando tudo. Não tem jeito. Mas as que já receberam esse substrato, estamos adorando. Todos aqui aprovaram o resultado dele. Pessoinhas, eu vou deixar aqui. Pessoinhas, Sandra Brito fica por aqui. Um beijo a todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!